e bom dia pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão com a gente tá tudo bem graças a Deus né bem isso aí gente bom dia hoje sim pessoal tudo saído lá e continuo com um pouquinho de alergia mas eu vou agora de manhãzinha cedo às seis e meia para chegar lá e pegar né meu tio disse que ficou em raiz bem grossa lá né que eu nem vi para ontem aí que eu vi meu tio no caso aí ele só ficou em raiz bem grossa passar por a roça e ficou em raiz lá aí vai lá buscar que é bom para as galinhas tem bastante eu tô indo lá de novo agora levando esse pezinho aqui para filmar para vocês não vou filmar a estrada que já filmei ontem mas eu vou chegar lá na roça e mostrar para vocês tá bom que eu acompanha aí tá frio ainda o do lado hoje marcando chuva três da tarde aqui hoje ninguém sabe se vem mas vamos lá beleza acompanha aí pois é galera aqui tô eu cheguei aqui já tô aqui ó vou colocar um saco de pezinho e mostrar para vocês e aí e aí e aí e aí Olá galera é a mandioca o mandioca com a taxa da feira e aí só que tudo é escolha não vai para a feira tudo, 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 tudo tem aqui já está a chuvinha pronta aqui ali também até ali em cima vai ter bastante, enquanto eles estiverem arrancando essa roça aí de macaxeira deixa eu botar a câmera aqui olha eles partem de todo de macaxeira até onde deixei a moto, deixei a moto bem aqui aí vai ter bastante aqui o sol está começando a sair deixa eu pegar uma serra aí volta a vez que eu vim buscar uma batata eu vim buscar ali aí hoje é macaxeira aí vamos juntar aqui acho que vai dar um saco mesmo só trouxe um saco também vamos juntar e ir para a chácara, né? um saquinho armar o tripé aqui e a nossa vida é essa, galera a gente tem uns comentários do William faz outro tipo de conteúdo mas a gente grava, pessoal, nosso dia a dia nosso dia a dia é isso é com as criação é com alguma plantação é alguma horta uma coisa assim e buscando um meio de economizar no sítio, né? quem vive aí ou quem já viveu no sítio sabe que é complicado eu vou começar, pessoal lá do final dali aqui para frente juntando, né? só tem um saquinho até grande já tem um cordão aqui amarrado nele o solzinho já chegou, viu? amarrado nele amarrado nele amarrado nele amarrado nele amarrado nele ou não talvez tenha amarrado nele amor 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 Amém. 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 Olha, galerinha. Em oito minutos, aí, enchi um saco de macaxeira. Sobrou um pouco aqui que eu vou colocar nessa sacola, acho que dá para ir. Olha. Vamos um pouquinho, sobrou. as quatro raizinhas fininhas aqui e aquelas e esse saco está cheio aí só que se eu sair já vamos cuidar pegar esse saco na cabeça até não estar morto cansei um pouquinho pessoal olha a gente acendeu aquele saco e essa quantidade aqui olha a sacola só umas pequenininhas assim no meio mas é besteira ficar galera aí está a sacola e o saquinho de macaxeira aqui o saquinho de macaxeira está de 160 reais o saco daquela que o me levou essa aqui é a escolha mas mesmo assim é caro que só pega isso aqui dá boa para uma farinhada peça uns 3 ou 4 sacos desses dá uma farinhada boa mas é isso aí vou cuidar agora vou pegar a subina aqui a estrada é essa aqui aí sai lá em cima da principal e pega para lá então é isso aí galera viu espero que vocês tenham gostado se culparem o jeito do olho mas é como eu disse essa bendita alergia que fica lacrimejando incomodando o nariz e tudo mais como vocês já sabem então fiquem com Deus curtam aí compartilhem isso aqui é uma alimentação alternativa para galinhas para economizar valeu fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo tchau